Olá, minhas conterrâneas, eu sou o Dr. Prager e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Plague Inc. The Kill. Neste vídeo estarei lhe ensinando a erradicar o fungo da face da terra de modo brutal. Então, se o meu novo canal já faz o favor e se inscreve. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Música Vamos lá enxergar. Modo de cura, fungo, brutal. O fungo vai ser o LSD. Eu, tem um dinossauro na coleira, velho. Como é que é? Tira o dinossauro da coleira, velho. Fiquem longe das drogas, crianças. Dava Jonas adverso. Você pode salvar o mundo. Por quê? Para a gente de conversa, você precisa saber que demora um bom tempo para pesquisar sobre o fungo. Então, assim de início, você não vai poder usar a aba de resposta por um bom tempo. Isso vai atrasar muito o seu jogo. E se você for tentar esperar a aba de resposta ficar habilitada, você provavelmente vai perder. Então, vamos ter que trabalhar com a quarentena nesse vídeo. Então, vamos logo aqui investigar focos. Parcerias governamentais. E operativas de campo. Vamos começar nos Estados Unidos. E vamos explorando todo mundo. A tática que eu vou ensinar aqui. Ela dá para conseguir 100% de pontuação no brutal. E dá para ganhar no mega brutal também. Vamos começar explorando tudo por aqui. Espero que não tenha começado na Ásia. Na Ásia e no Pacífico é o pior lugar para começar. Porque quando você começa a quarentena. Se você não explorar todos os países da região. Antes de fechar o continente. Eles vão dar problema de desobediência. E na Ásia é cheia de países pequenos e tudo mais. Tem muito mais países que nos outros pontos do jogo. Aparentemente que foi lá na Europa. Eu vou aqui para o Istão. Tudo. Cazaquistão. Paquistão. Rabetão. Até agora eu não acho nada. Onde que está essa doença? Será que está nos países nórdicos? Exato. Ok. Começou em um país bom até. Na Europa e nos Estados Unidos. Você não vai ter tanto problema com desobediência. Desobediência acontece quando você coloca quarentena. As pessoas não querem obedecer. Isso faz isso de perder autoridade com o tempo. Mas para minha sorte na Europa e nos Estados Unidos. E na América do Norte. Não dá muito problema com perda de autoridade e desobediência. Você vai ter que se preocupar mais com a América do Sul e tudo mais. África. Pacífico. Tá. Aqui em operação. A primeira coisa que eu vou fazer é pôr. Auxílio de renda. A assistência econômica. Que vai possibilitar. Mandar dinheiro para os países que estiverem com muito problema de desobediência. Isso resolve o problema neles. Aqui eu vou pôr a lei da dívida. Sociedade adaptada. E por enquanto só isso. Aqui eu vou pôr o alerta da Europa e já vou fechar ela. Como eu já explolei todos os países. E como mandou um infectado lá para a África. Eu vou mandar um alerta. Agora. Ah. Infectou a América do Norte. Eu vou ter que fechar a Groenlândia pelo visto. Agora uma coisa importante. A pontuação de 100% vai depender da sua capacidade de julgamento. Você vai ter que saber o momento exato. Para fechar o país. Se você fechar tudo muito cedo. Vai dar muita desobediência. E você não vai conseguir a pontuação total. Porque você vai ter que abrir o país. Vai dar um BO. maior. Ok. Na Rússia já deu problema. Com dívida. Então eu vou pôr a livre de pagamento. Enquanto isso eu vou explorar o resto do mundo. Para poder. Fechar caso seja necessário. Você pode também vir aqui. Para facilitar. Olhar os dados. E na Groenlândia tem bastante infectado. Então eu vou mandar minha equipe cuidar do país. Eu vou pôr isso aqui. E isso para minha equipe ficar habilitada. A tratar e parar a infecção. E pelo visto eu já vou ter que fechar a Ásia. Eu vou só vir aqui para a Irlandia para desbloquear. E como vocês podem ver. Já está começando a dar muita bolha. Vermelha ali na África. Então eu já vou fechar ela. Eu vou emitir um alerta aqui. E eu já vou ter que fechar a Ásia. Porque aqui está com muito infectado. Não dá para mostrar. Mas eu vou mostrar assim que der. Esse país aqui. Está todo vermelho. Quando você vê que o país está ficando muito vermelho. É porque é hora de fechar o lugar. Contaminação não humana da Finlândia. Isso nunca me aconteceu antes. Em todos esses anos nessa indústria vital. Ok. Já vou ter que fechar a América do Sul daqui a pouco. Aqui em operação. Eu vou pôr retomada econômica. E já vou pesquisar a vacina. Ah, e aqui eu vou pôr. Fito de ventilação macro. Que vai reduzir um pouco a infecção do fungo. E seguindo por aqui. Eu vou pôr antifungo zoom. Podem contar isso. Caramba, a Groenlândia está toda vermelha. Parece que. Brotou comunismo ali. Vamos ver aqui no mundo. Onde a infecção está pior. Só na Groenlândia. Onde tem maior risco. Beleza. Eu já vou ter que fechar a América do Norte e do Sul. Ah, eu já fechei a do Norte, né? Esse país aqui está bem ruim. Pelo menos eu vou ter que mandar minha equipe para lá. Ah, eu já vou fechar aqui. Eu não fechei na América do Norte. Por isso que eu gosto. Já consigo fechar? Não, são 9 pontos. Mas por incrível que pareça. Não está esperando muito ali. Tá. Agora eu fechei tudo. Eu sempre esqueço de fechar a América do Norte. Ah, é uma coisa. Assim que você fecha o país. Não pode abrir mais. Porque o jogo é meio bugado nesse sentido. E vai aumentar a transmissão. Tipo quando se coloca a quarentena. Reduz essa taxa de infecção aqui. Só que reduz não só no país como no geral. Aí quando você tira de um só país. Meio que a taxa de infecção aumenta. Mas ao invés de aumentar só naquele país. Aumenta no geral. É um negócio bem bugado. Como vocês podem ver. Estão dando umas mãozinhas amarelas aqui na África. Era só um sinal de desobediência. Você pode ver aqui no mapa onde tem mais desobediência. E mandar um dinheiro pra lá. Que vai ajudar a reduzir a desobediência. Só não sei se eu consigo acertar o país aqui. Foi. Aqui em Marrocos também. Ah, aqui eu já vou por fabricação de vacina. Eu vou por pesquisa acelerada e pesquisa de campo. Esses dois vão ajudar a acelerar a pesquisa da vacina. Vamos ver aqui onde tem muito infectado. Só na Greenland. E tem mais risco na Islândia. É aqui do lado. Ah, o mundo já está estabilizado. Eita, o que houve aqui na Índia? Será que esqueci de fechar aqui também na Ásia? Não, está fechado. Você não pode deixar de jeito nenhum esses malucos quebrarem a quarentena. Porque senão a doença vai esperar feito água. Vai esperar tipo o AIDS em baile funk. Não, está fechado. Esses países mais pobres são os que mais dão problema. Não, precisa de ponto. É no Paquistão. Acho que eu mandei para o país errado. Eu preciso de dinheiro para mandar o aviãozinho. Acho que é Botswana. Foi. Vamos ver aqui onde está a playflexão. Aqui já está estabilizado. Tem problema aqui na América Central. Vou mandar o dinheiro. E é basicamente isso que você vai ter que fazer para ganhar do fundo. Onde que deu? Tá, a infecção não está tão ruim. Os países de maior risco são Islândia, Madagascar e Botswana. Ok, então já posso tirar aqui da Greenland. Aqui em operação eu vou pôr pesquisa acelerada. Mas se que der pesquisa de campo, que também vai acelerar a pesquisa da vacina. Ah, desobediência. Beleza, eu vou ver que deu aqui no Egito. Vocês também devem ficar atentos. Se é uma desobediência menorzinha ou uma grande. É só a grade que dá problema. E a grande é quando ela fica. Quando ela aparece assim, some e não é nada. Aqui ó, essa do Marrocos ficou. E é grande. Essa é a problemática. Essa aqui também é ruim. Na Angola. É aqui nas Filipinas, é isso? É. Vou ter que mandar aqui pro Peru. Pro Paquistão de novo. É assim mesmo. Esse país vivem dando problema. Acho que eu posso pôr tudo que eu preciso agora. Pesquisa de campo. E agora eu coloco fabricação acelerada. E isso é tudo que eu vou precisar pra ganhar o jogo. Só esperar a pesquisa da cura terminar. Ficar mandando dinheiro pros países que precisam. E quando você ver, pesquisa já terminou e você curou a doença. Agora a vacina já vai acabar. Aí aqui por exemplo, na América do Norte e do Sul, que não tem infectado nenhum. Eu já posso abrir. Isso já vai reduzir a perda das autoridades. Vai reduzir a antiobediência. Eu posso pôr autoridades 2 e 3 pra ter uma pontuação mais alta. Mas eu acho que eu já vou ter a pontuação de 100% aqui. Eu vou ter uma pontuação de 100%. Morreu só 100 mil pessoas. Isso porque eu fechei tudo na hora certa. Já posso quebrar o isolamento em vários lugares. Na Ásia está tranquilo. O tempo que vocês colocam o isolamento é essencial pra ter pontuação máxima. Já vai acabar a doença. Já vai acabar a doença. Deixado. Dezesseis. Três. Um. Zero. LSD erradicada. E aqui, 100% de pontuação. Então, foi esse vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima. Adeus. Tchau. 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 Tchau.